E vocês aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu estou trazendo mais um addon de pokémon Mas não qualquer addon, estou trazendo o PokéClub pra vocês galera No começo vocês vão iniciar aqui Tem Charmander, Bubassauro ou Squardo Vocês escolhem o que vocês querem galera Pronto, escolheu Bubassauro, tá? Olha que lindo o design dele galera Além disso galera, temos a PokéBola normal Que vocês vão poder estar atacando pra capturar o Pokémon Ultra Ball Na Mega Ball, essa daqui é a Ultra galera Muito mais sem dinheiro, é a Picorna E também tem o Bonezinho do Ash, caso você queira usar Olha aqui galera, o bonezinho não apareceu no meu Bugou Mas tem também o professor pra vocês estarem conversando aqui Trocando uma ideia com ele galera Mas e aí galera Mas aí PG, qual é o Pokémons que se super addon adsona? Então pessoal Eu vou mostrar aqui pra vocês Todos os Pokémons que se adon adsona Mas é muito Pokémon mesmo Muito Pokémon Montem-Pokémons de várias gerações Eu vou tentar mostrar rapidamente pra vocês, tá? Temos aqui o Vaporeon Mudkip Raichu Wesh Charmander O Litten Aven Lendária de Fogo Aqui o Voltrobe E o outro lado dele Shiny Eu acho que nesse daqui não tem Shiny Mas eu acho que tem sim Na verdade tem sim Galera bastante Pokémon que se adiciona Então fica tranquilo que você vai poder capturar seus Pokémons favoritos Com certeza Temos aqui a Butterfree Que lindeza galera Isso é muito lindo Temos aqui Que é um Shiny Locario Temos o Articorno Olha que lindo galera Lindo demais Temos o Mewtwo O Trigo O Trigo O Trigo O Trigo Temos aqui O Bassau Tá dentro da Pokébola Tá galera Temos aqui aquele Electravar Eu acho que é Temos o Blastoide Galera é muito Pokémon mesmo Vocês estão vendo que é muito Pokémon Onde eu parei aqui no Blastoide Aqui te mostrei Temos Ó galera Eu vou tentar não repetir Porque alguns Alguns são Shiny Aí o outros Nem sei o que é o Eu acho que aqui O Cadepi E tal Temos aqui Que é o de plantinha Temos o Cadepi Temos aqui o Venus Lindo Olha o design dele Muito lindo Temos aqui A evolução do Squad Temos o Squad Temos o Charizard Temos o Charmélio Temos o Voltion Voltion Temos o Meow Galera é bastante Pokémon Que vocês estão vendo aí Cada um com design Mais lindo do que o outro Não tem nem palavra Para descrever de tão lindo Que é o design Desses Pokémon Galera E se tem variação grande Você pode escolher Qual você quer capturar Qual você não quer E tudo mais Todos os estereos Normalmente no mundo Temos o Gang Aqui Temos o Vol Temos aqui Temos aqui Também Evolução do Ante a evolução do Gang Temos aqui É isso Que é A da equipe Rocket Temos aqui E temos isso aqui Que é Charmélio Temos aqui O Arbok Muito linda Muito linda Esses Pokémon E parece que não acaba Não Temos o Meow Aqui Esse aqui Já mostrei Temos aqui E esses Pokémon São variados De várias gerações Diferentes Pode ver que tem Evolução De praticamente quase todos Temos até o Grand Ninja Galera Um dos Pokémon Mais lindos Que tem Temos esse daqui Olha o Grand Ninja Dish Que tem Temos o tratado de Que tem De querer Temos o Temos o Temos o Temos o Temos que Temos Temos Tchau. 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 Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo Vão clicar no link, tá? Automaticamente Esse link vai te redirecionar até aqui Vocês vão clicar nesse primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques aqui Até tá carregando a página, ó, carregou Aí vocês vão... Opa, não deu certo Vão clicar de novo Tá meio bugando assim aqui, essa página é super Normal fazer isso Calma aí E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos e depois desses 9 segundos Vai tá gerando um link. Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem em cancelar Tá, galera, vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando, galera Ok, dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa, voltem. Opa Agora deu certo, galera. Entramos aqui Fez automaticamente. Vocês só vão clicar Nesse verdinho aqui e fazer o download Do addon. Fácil e rápido Após isso, vocês vão lá na sua pasta De download. Vão entrar na sua pasta de Downloads. Só um minutinho Que eu tô entrando, galera Então vão aqui Downloads e vão clicar em cima do addon Que vocês querem tá instalando, galera Então, galera, agora eu vou ensinar passo a passo De como você tá instalando seu addon Basicamente, você vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vão selecionar o addon Ativar, tá? Caso addon só tenha textura Ok, já ativou Aí vocês fazem um reto Mas caso o addon tenha textura E pack Que a maioria dos addons tem Mas você confere Vem aqui, ó Tá, tem que ser a imagem Igual dos dois E confere o nome Pra garantir, ó Hiro Hiro Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente Coloquem no modo sobrevivência Que ativa a ER Escolha sua E ativem aqui A jogabilidade experimental Pronto, galera Instalado Fácil e rápido A instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo Deixa aí o seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo aí com todo mundo Pra tá baixando esse addon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo